E nós vamos ao vivo a Porto Alegre, onde o repórter Adilson Mastelari tem as últimas informações do Fórum Social Temático. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Eu estou aqui numa área de lazer muito próxima do rio Guaíba, um lugar muito bonito em Porto Alegre. E nesse terreno foi montado o anfiteatro Por do Sol. Aliás, não é por acaso que ele foi montado aqui, porque o Por do Sol nesta área, ele é maravilhoso. E já começou o show de encerramento do Fórum com bandas de vários estados que fazem música alternativa de muitos ritmos, de protesto, de contexto social. Neste momento nós estamos ouvindo aqui, o público que está presente está acompanhando a banda Hardcore, Rock Pesado. Hoje foi o quinto dia do Fórum Social Temático, que termina neste domingo em Porto Alegre. Além da capital gaúcha, as cidades de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo também serviram de palco para diversas atividades do Fórum. Milhares de pessoas de pelo menos 100 organizações não governamentais e movimentos sociais participaram discutindo e debatendo ideias e propostas que vão ser encaminhadas a Rio Mais 20, marcada para junho deste ano no Rio de Janeiro. É importante lembrar que na última quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff também esteve aqui e participou do Fórum em dois encontros. O Fórum termina amanhã, domingo, e continua na internet, no endereço eletrônico, onde as pessoas vão poder continuar contribuindo, apresentando ideias e propostas para um mundo melhor.